A gente pode escolher qualquer argolinha dessa, tá? Pra gente trabalhar. Olha, a primeira, o primeiro detalhe, a gente pode escolher qualquer uma. A partir do segundo, que a gente vai fazer dois, tá? Então, vale você prestar bastante atenção que eu vou fazer um com vocês, um detalhe e o outro eu vou mostrar pra vocês aonde vocês vão começar a fazer ele. Então, presta atenção que eu vou fazer um e vou deixar vocês fazendo o segundo sozinho, tá? Então, aqui, escolhemos essa argolinha aqui. Antes dela, a gente tem um bloquinho, né? Temos a argola, um ponto alto e outro ponto alto aqui. Então, aqui, eu vou amarrar meu fio ou iniciar, né? Do jeito que você tem costume aí. Eu gosto de dar um nó inicial e iniciar assim, pra não ter que amarrar, tá? Deixar aqui um pouquinho. Aqui, você vai fazer uma correntinha e vai vir aqui dentro da argola e vai fazer treze pontos altos aqui dentro, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ó, tem que espalhar bem direitinho ele, porque senão ele fica muito amontoado, tá? Ó, deixa eu ver aqui, eu fiz três. Seis, nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Treze pontos altos eu fiz aqui, tá? Ó, na argola. Ó, mas iniciei por aqui, né? Como eu iniciei com esse ponto alto, eu vou fechar aqui nesse ponto alto, tá vendo? Ó, vai ficar igual ao outro. Então, aqui eu prendo, ó, tem um ponto alto aqui no segundo, eu prendo com ponto baixíssimo, tá bom? Fechei a primeira carreirinha. Fechei a primeira carreirinha, agora a gente vai iniciar a segunda carreira. Agora, pra fazer a segunda carreira. A gente prendeu aqui com ponto baixíssimo, né? Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse próximo ponto alto, tá? Então, aqui ponto baixíssimo, mais um em cima da correntinha, mais outro em cima da correntinha e um no ponto alto, tá? Aqui eu viro o trabalho e faço uma correntinha, tá? Aqui eu vou procurar o primeiro ponto alto, tá? Aqui faço um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto em cada ponto com uma correntinha, tá? De separação. Eu vou trabalhar isso os treze pontos que eu fiz na carreira anterior, tá bom? Então, quando eu chegar aqui, eu vou voltar com vocês pra explicar como que a gente vai subir a terceira carreirinha, ok? Um ponto alto e uma correntinha. Em cada ponto, treze pontos altos aqui, separado com uma correntinha. Agora, eu vou fechar essa carreira aqui. Eu vou fechar no próximo ponto alto aqui com ponto baixíssimo. Fechei. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo ponto, tá? Ó, um pontinho baixíssimo em cada correntinha e em cima do ponto alto, tá? Aqui eu iniciei a próxima carreira, ok? Viro o trabalho. Faço aqui uma correntinha. E no primeiro ponto alto aqui, eu faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer novamente os treze pontos, só que eu vou separar com duas correntinhas, tá? Vou fazer aqui duas correntinhas, venho pro próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. Então, eu vou fazer isso, os mesmos treze pontos altos, separado com duas correntinhas, tá bom? Desse jeito aqui, eu vou fazer até eu chegar no último ponto, conferindo que eu tenho treze pontos altos, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente subir para a próxima carreira, ok? Próxima carreira, tá? Terminei aqui, um ponto alto em cada ponto, separado com duas correntinhas. Aqui eu vou fazer apenas uma correntinha e vou fechar essa carreira aqui com ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Vejam que nesse daqui está preso, venho no próximo, prendo com ponto baixíssimo. E vou caminhar com ponto baixíssimo até nesse primeiro ponto aqui, ó, que temos o desenho, tá vendo? Nesses dois pontos juntos aqui, ó. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até lá. Chegando aqui, viro o trabalho. Vou fazer uma correntinha. Uma correntinha. Já venho no primeiro espaço aqui, tá? Aqui onde eu fiz a correntinha de separação. Só uma correntinha pra prender com ponto baixíssimo. Nesse primeiro espaço aqui, eu faço três pontos altos. Um, dois e três. Tá? Faço uma correntinha de separação, venho para o próximo e faço também três pontos altos. Vou fazer isso até eu completar sete bloquinhos como esse daqui, tá bom? Separados com uma correntinha. Cada espacinho eu coloco três pontos altos, separo com sete correntinhas até eu completar sete como esse aqui, tá bom? Vou completar os meus aqui e volto com vocês. Vou ter aqui os sete bloquinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quando a gente completa os sete bloquinhos, a gente faz três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, tá? Venho aqui, ó, no próximo e vou completar mais sete bloquinhos desse outro lado, tá? Pra fechar essa carreira. Então, vamos aqui, ó, fazer três pontos altos em cada espacinho e uma correntinha. Três pontos altos e uma correntinha até eu completar também sete desse lado aqui, tá bom? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aqui onde a gente tem uma correntinha, tá bom? Vou completar o meu aqui e vou voltar com vocês pra gente subir a próxima carreira. Gente, completei os sete bloquinhos aqui. Faço uma correntinha quando eu termino o último bloquinho, tá? O último ponto alto. E venho aqui, ó, e fecho nesse pontinho onde a gente iniciou do outro lado, tá? Ó, no primeiro pontinho eu fecho com ponto baixíssimo, tá bom? Vou caminhar com ponto baixíssimo mais esses dois pontinhos aqui até chegar no primeiro. Então, coloquei o ponto baixíssimo no primeiro, faço mais um. E mais um, três pontos baixíssimos, tá bom? Aqui a gente vira o trabalho. Virando o trabalho, eu vou fazer agora duas correntinhas. Vou fazer aqui, ó, vou pular esse bloquinho, o primeiro bloquinho, tá? Ó, pra vocês visualizar melhor. Vou pular o primeiro bloquinho, vou vir nesse espaço aqui e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tenho aqui um ponto V. Vou fazer duas correntinhas. Para o próximo intervalo também, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas separando e faço novamente. Até eu completar seis pontos desse daqui, ó, ok? Duas correntinhas, venho para o próximo espaço, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas de separação, novamente, ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó, como está ficando, tá? Duas correntinhas, próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Completei os seis aqui. Tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá bom? Faço duas correntinhas, aqui eu tenho aquelas três correntinhas. Nela, eu vou fazer dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos, ok? Desse jeito. Faço duas correntinhas e vou voltar aqui com esse ponto aqui, tá bom? Ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Do mesmo jeito que eu fiz esses seis aqui, eu vou fazer desse lado, tá bom? Vou fazer os meus aqui, vou voltar com vocês pra gente subir a próxima carreira. Terminei aqui os seis pontinhos aqui. Fiz as duas correntinhas e vou prender aqui, ó. Aqui tá preso da carreira anterior, né? Eu vou pular um pontinho no próximo, ó. Prendo com um ponto baixíssimo, ok? Eu vou vir com um ponto baixíssimo até o último ponto desses pontinhos aqui, que a gente fez anterior, tá? Ó, mais um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo, ok? Vira o trabalho. Deixa eu virar todinho aqui pra vocês não se perderem, ok? Visualizar bem. Quando eu viro o trabalho, eu faço uma correntinha. Venho aqui nesse primeiro espaço onde eu tenho, né? O primeiro espacinho aqui, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas e agora eu vou entrar aqui dentro de todos esses pontos V aqui e vou fazer novamente o ponto V. Só que eu vou fazer assim, um ponto alto, duas correntinhas agora, né? E mais um ponto alto. A mesma coisa que eu fiz anterior, só que eu separei com uma correntinha, agora eu estou separando com duas, tá? Duas correntinhas de separação, venho pra dentro do ponto V, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Vou fazer isso até completar os seis, tá bom? Faço aqui os seis pontos. Quando eu chegar aqui, eu vou voltar com vocês nesse ponto que a gente tem mais pontos aqui, ok? Fiz aqui os seis pontinhos. Aqui eu tenho o primeiro ponto alto, depois eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu terminar o sexto aqui. Ó, tá? Agora eu faço duas correntinhas e entro aqui onde eu tenho esse biquinho, né? Aqui dentro eu vou fazer três pontos altos dentro do leque, tá? Três pontos altos. Três correntinhas. E volto com três pontos altos. Tá? Aqui a gente tá aumentando a parte desse biquinho aqui, ela vai sempre estar aumentando, tá bom? Agora, eu volto do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Faço duas correntinhas, entro dentro do ponto V aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas e o ponto alto. Pra separar duas correntinhas de separação, e vou vindo em todos e vou fazer os seis. Quando eu terminar os seis, eu faço duas correntinhas e faço o ponto alto aqui do mesmo jeito que eu comecei, tá? Comecei com ponto alto. Faço ponto alto e volto com vocês pra gente subir pra próxima carreira, ok? Cheguei aqui, tá? Fiz as duas correntinhas e o ponto alto aqui. Agora eu vou fechar a carreira. Uma correntinha e venho no último pontinho aqui desses pontos e fecho com ponto baixíssimo, tá? Logo depois, eu tenho os pontos de intervalo aqui, tenho duas correntinhas e um ponto alto. Então, o que que eu vou fazer? Vou caminhar com ponto baixíssimo até o primeiro ponto alto aqui. Ó, cheguei aqui, eu vou virar o trabalho. Faço uma correntinha. Em cima do ponto alto, eu vou fazer novamente o ponto alto. Faço duas correntinhas e venho aqui trabalhando dentro desse ponto aqui, ó. Tá? Ponto alto, duas correntinhas e ponto alto. Vou fazer isso até eu chegar no biquinho aqui. Do mesmo jeito que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer agora, tá? Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto e duas correntinhas de separação. A mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, tá bom? Vou fazer até chegar aqui, onde eu volto com vocês novamente, ok? Fiz, né, os seis, ó. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora eu vou trabalhar nesse biquinho aqui, tá? Fiz as duas correntinhas, agora eu vou trabalhar dessa forma. Cada pontinho alto vai receber um ponto. Aqui a gente tem três, né? Então, sempre eu começo assim, ó. Cada pontinho alto, um ponto alto. Tenho três pontos altos aqui. Venho pra dentro, onde eu tenho as três correntinhas, faço mais três pontos altos. Vou ter um total de seis pontos altos aqui nessa carreira. Fiz seis de um lado, tá? Faço três correntinhas e faço seis do outro lado, tá? Ó, faço três pontos altos. E mais um ponto em cada ponto. E o restante, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, tá? Faço duas correntinhas aqui pra separar. E venho dentro dos pontos e faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Separo com duas correntes e venho trabalhando em cima desses pontos Vs aqui, até completar os pontos Vs. Faço duas correntinhas e faço o ponto alto aqui também, ok? Então, vamos terminar essa carreirinha aqui. E eu volto com vocês pra gente iniciar a próxima. Terminei aqui o ponto alto, vou fazer uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto. Aqui eu tenho um espaço no primeiro ponto alto aqui, depois das duas correntinhas, tá? Vou caminhar com ponto baixíssimo. Um, dois, em cima das correntes, até o ponto alto. Chegando, né, com ponto baixíssimo, a gente vira o trabalho, ó. Vira o trabalho. E agora, a gente vai fazer aqui três correntinhas. Aliás, é duas correntinhas, tá? Duas correntinhas. Em cima do ponto alto, vou fazer um ponto alto, ok? Ó. Agora que a gente vai fazer aqui, ó, antes a gente tava separando com duas correntinhas aqui, né? Só essa primeira aqui que a gente vai fazer de duas, tá? Agora, pra separar, a gente vai fazer três correntinhas. Três. Venho dentro do ponto V e faço a mesma coisa. Ponto alto, duas correntinhas e ponto alto, ok? Faço uma, duas e três correntinhas. Venho para o próximo espacinho e faço o ponto V, dentro do ponto V, ok? Desse jeito aqui, ó, a gente vai fazer até fazer o último ponto. Prestem bem atenção que agora a gente tá separando com três correntinhas, ok? Então, façam isso até a gente chegar nesse espaço aqui, ó, nesse bico aqui, onde eu volto com vocês pra gente concluir essa parte, ok? Bom, aqui, ó, eu fiz, explicando pra vocês novamente, eu fiz duas correntinhas pra gente iniciar. Fiz o ponto alto, separei com três correntinhas nessa carreira pra fazer o ponto V. Aqui, no último, no último ponto V que eu tenho aqui, eu não vou fazer três correntinhas, eu vou continuar com duas correntinhas até o final desse trabalho, tá? Só aqui pra passagem do bico, que é esse daqui, ó, do centro, tá? Aqui eu faço duas correntinhas e vou trabalhar esse bico aqui. Faço um ponto em cada ponto. Aqui eu tenho seis pontos altos, eu vou fazer seis pontos altos aqui, um em cada ponto. Fiz os seis pontos altos aqui, venho pra dentro do espaço e faço mais três. Agora, eu tenho nove pontos aqui de um lado dessa carreira, tá? Aqui eu tenho nove pontos. Faço uma, duas, três correntinhas, três pontos altos. Três pontos altos e um ponto em cada ponto, tá? Terminando esse detalhe aqui, a gente faz também duas correntinhas, tá bom? Não faz três aqui, ok? O primeiro e o último aqui, a gente não faz, né? Aqui desse lado e desse, a gente não faz três, faz duas correntinhas. Depois, entra pra dentro do espaço, faz ponto alto, duas correntinhas e ponto alto. Depois do primeiro ponto V, aí sim a gente faz três correntinhas pra separar, ok? E vou trabalhar aqui até eu completar os seis aqui, tá? Faço duas correntinhas, aliás, três correntinhas aqui, ponto alto e eu volto com vocês pra mostrar, né? Aliás, pra gente finalizar essa parte aqui, tá bom? E mostrar como é que a gente vai fazer do outro lado, ok? Vou finalizar a carreira também esse motivo aqui, tá bom? Fiz duas correntinhas aqui, venho no primeiro ponto alto aqui depois das correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo, tá bom? Aqui eu vou cortar o fio. E arrematar esse fio aqui, ok? Notem que a gente termina do lado do avesso. Vira pro lado do direito, tá? Olha como ele fica. Ok, deixa eu levantar aqui um pouquinho, pra vocês verem como ele fica aqui, tá? E aonde que ele termina, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho dois bloquinhos antes da argola que a gente vai trabalhar dentro dela depois, tá? Então, eu tenho dois aqui bloquinhos e do outro lado também eu tenho dois, tá vendo? Desse jeitinho que é pra terminar o seu, ok? Você termina esse, do mesmo jeitinho que eu ensinei pra você e faz do outro lado a mesma coisa. Então, do outro lado você vai contar uma, duas, três argolas e vai fazer na quarta, ok? Você conta aqui, ó, uma, duas, três argolas. Aqui tem que ter três argolas de um lado e três argolas do outro lado, tá bom? Inicie do lado do direito, pra ficar do mesmo jeitinho desse daqui. Então, se você não entendeu essa parte aqui, aliás, não dá conta de tirar dessa amostra, você começa o vídeo novamente, tá? Onde eu inicio essa parte aqui e faz ela, né, direitinho, do mesmo jeitinho que tá aqui, você vai fazer do outro lado, ok? Eu terminei o outro motivo. Eu fiquei na dúvida se ia cortar o fio e arrematar, e eu acho melhor cortar e arrematar, porque fica mais fácil de eu explicar pra vocês, tá? Se caso eu não tivesse fazendo uma aula, eu não ia fazer isso, tá bom? Mas aqui a gente corta também esse fio e arremata pra gente começar a trabalhar ao redor do nosso trabalho. Ele ficou com dois bicos aqui, ó. Esse, opa, e esse daqui, tá bom? Ó, dois bicos de cada lado, né? Então, agora a gente vai trabalhar ao redor do trabalho inteiro, tá bom? A gente vai fazer dez carreiras ao redor dele inteirinho. São carreiras bem complicadas, tá bom? Bem complicadas assim. Cada carreira é diferente uma da outra. Então, pode ser que vai ficar bem longo essa parte, tá? Mas eu quero explicar pra vocês direito. Eu vim aqui mostrar pra vocês como vai ser a nossa aulinha agora em diante, tá? A gente vai trabalhar ao redor do trabalho, assim, por inteiro, tá? Fazendo trabalhos circulares nele. Só que o que que vai acontecer? Na nossa aulinha, eu vou explicar aqui, ó. Eu já amarrei meu fio, vocês também façam a mesma coisa. Vê se tá do lado do direito. Amarra o fio nessa primeira argola aqui, pra gente começar igual, tá? Eu vou explicar pra vocês daqui até esse desenho aqui, tá? Essa explicação aqui serve pra você fazer o restante até chegar no biquinho, ok? Então, sempre eu vou explicar esse pedacinho aqui. Vocês tiram ele como referência pra fazer até aqui. Eu sempre vou voltar com vocês nessa parte da lateral, da última argola aqui, pra chegar no bico. Porque sempre tem uma diquinha pra gente fazer aqui, pra não ficar feio o nosso trabalho, tá? Aí, eu vou explicando essa parte do bico todinha, né? Explico pra vocês como a gente faz aqui. E o que eu fizer desse lado aqui, vocês vão fazer do outro lado. E o que eu fizer no bico, que a gente aprender aqui nesse bico, a gente vai fazer também do outro lado, tá? Só pra explicar, porque o trabalho vai ficar grande e vai ficar ruim a visualização. Então, vocês já entendem aqui, ó. Temos esse desenho, temos dois desenhos de cada lado e três argolas. Então, eu vou explicar só esse daqui e vocês vão fazer o resto. E no bico, eu vou explicar só um e vocês vão fazer o outro sozinho, ok? Então, prestem bem atenção pra gente não se perder nesse trabalho, ok? Porque é difícil, cada carreira é diferente uma da outra, ok? Bora lá em minha argola, onde eu mostrei pra vocês o que a gente vai fazer. Amarro o fio, tá? E aqui a gente vai iniciar aqueles treze pontos altos aqui, ó. Já escondei nesse fio. Eu subo três correntinhas pra iniciar o primeiro, que valeu um ponto alto, tá? E aqui vou fazer mais doze pontos altos. Totalizando treze pontos altos aqui, ok? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze e treze pontos altos aqui, tá? Treze pontos altos aqui nessa argola. A mesma coisa a gente vai fazer em todas as argolas, tá? Treze pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esse pontinho aqui, o primeiro ponto, no próximo faço um ponto alto. Duas correntinhas. Faço um ponto alto aqui no próximo. Duas correntinhas e faço mais um ponto alto no próximo. Desse jeito aqui, tá? Aqui chegamos no desenho do trabalho, ó. Notem que aqui a gente tem uma diminuição e no final outra diminuição. A gente vai fazer a mesma coisa. Duas correntinhas. Aqui no primeiro pontinho a gente vai fazer um meio ponto. Fica com fio na agulha, dois fiozinhos na agulha e no próximo mais meio ponto. E fecho todas de uma só vez. Faço aqui um ponto alto e aqui me sobrou duas casinhas, onde eu vou fazer também a diminuição. O primeiro, um meio ponto e no próximo, outro meio ponto. E fecho todos de uma só vez. Aqui eu fico tendo, ó, um, dois, três pontos, porque esse daqui eu fiz diminuição, tá bom? E vou passar para o próximo, ó. Duas correntinhas. Venho para o próximo ponto aqui, o ponto alto. Faço um ponto alto aqui, duas correntinhas. Venho para o próximo ponto, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Próximo ponto, ponto alto. Tenho três pontos altos aqui, a mesma coisa que eu tenho do outro lado aqui, ó, tá vendo? Faço duas correntinhas e aqui cheguei na argola. Então, eu vou repetir daqui até aqui novamente, ó, tá vendo? Faço os treze pontos altos e aqui eu trabalho no detalhe a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Chegando, terminando de trabalhar o detalhe, a gente tem mais última argola. Então, eu faço treze pontos altos aqui, tá? Do mesmo jeito que eu trabalhei com vocês até agora, eu vou terminar, tá? Faço essa parte aqui, faço os treze pontos altos e volto com vocês pra me mostrar como a gente vai passar daqui para o bico, ok? Então, bora lá trabalhar esse pedaço. Prontinho, aqui, ó, cheguei na argolinha, tá vendo como ficou aqui, ó? Do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês do início, a gente vai fazendo, né? Cheguei aqui na argolinha onde eu tenho treze pontos altos. O que eu vou fazer agora, aqui está meu bico, tá? O bico que a gente fez separado. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer duas correntinhas, pulo esse pontinho alto aqui, ó, primeiro ponto, e aqui no próximo eu vou fazer um ponto baixo, tá? Faço duas correntinhas e já passo para o bico com um ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto. Desse jeito, tá? Faço três correntinhas. E aqui, a gente vai trabalhar da mesma forma. Ponto V, ó, dentro de ponto V. Faço um ponto alto, duas correntes e dois pontos altos. Ah, e mais um ponto alto, tá? Desse jeito aqui, ó. Faço três correntinhas, uma, duas, três, venho aqui. E faço o ponto V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Até eu completar todos os pontos Vs aqui e chegar nesse bico aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos V. Trabalhem ele, chega aqui e eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer esse detalhe aqui agora, ok? E os pontos Vs aqui, ó. Tá? Essa parte aqui é bem facinha. Agora, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer, depois que eu faço o último, eu não faço três correntes, eu faço apenas duas correntes, tá? Só que, entre eles aqui, que eu faço três correntes. Aqui, eu começo com um ponto em cima de ponto. Essa é a última vez que a gente vai começar desse jeito aqui, tá? Porque a gente tem que parar com doze pontos altos. Então, aqui a gente termina com doze pontos altos, ó. Ponto em cima de ponto. Porque a gente vem trabalhando dessa forma desde aqui, né? Da próxima carreira, vai ser um pouquinho diferente, tá? E a gente vai manter esses doze pontos altos até no final. Ó, o último ponto. Aqui eu tenho nove. Terminei nove, ponto em cima de ponto, aqui dentro eu faço mais três. Então, nove mais três, doze, né? Tenho doze pontos altos aqui de cada lado, ó. Tá? Faço três correntinhas, duas, três, e volto do mesmo jeito. Três pontos aqui dentro. E um ponto em cada ponto, tá? Pra formar doze pontos altos aqui. Ó, terminando um ponto em cada ponto. Tenho doze pontos de cada lado. Ó, desse jeito, tá? Agora aqui a gente faz duas correntinhas, entra pra dentro do ponto V. Não esqueçam dessa parte aqui, tá? Toda vez. No último, a gente faz duas correntinhas. E pra começar o primeiro, do outro lado, só duas correntinhas, tá? Um ponto alto, duas correntinhas, e o ponto alto aqui, formando o ponto V. E agora sim, a gente começa com três correntinhas, separando um do outro, tá? Aqui a gente vai terminar essa parte aqui. Quando eu chegar aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Aqui nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, tá? Faço duas correntinhas, quando eu termino ele, nesse ponto aqui, ó. Temos dois aqui, ó. Esse aqui não conta, tá? Que esse aqui tá prendendo. Um ponto alto aqui, faço duas correntinhas, e aqui, nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. E começo tudo de novo. Após eu fazer o ponto baixo, faço duas correntinhas, e aqui eu começo os treze pontos altos na argola. E faço a mesma coisa que eu fiz desse lado, tá bom? Então, contornem aí o trabalho de vocês. Se ficar difícil, volta o vídeo, ou então, olhe o trabalho que você já fez, que aí você vai entender, tá? É só puxar o trabalho que você já fez e fazer a mesma coisa que você fez do lado, você faz do outro. E a mesma coisa do bico, você faz do outro lado, tá bom? E eu volto com vocês na próxima carreira agora, ok? Agora, a gente vai fechar essa carreira pra começar a próxima, tá? Aqui, a gente terminou o bico, fiz aqui, ó, três correntinhas, faço ponto alto em cima do ponto alto, tá? Duas correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, e finalizo aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu usei pra subir, tá? Desse jeito, eu finalizo essa carreira, ok? Agora, aqui, nesses treze pontos altos, eu vou subir quatro correntinhas, três equivalendo a um ponto alto e um de separação. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto e uma correntinha. Eu vou fazer treze pontos altos aqui, separado com uma correntinha, tá? Os mesmos treze aqui, separado com uma correntinha. Eu vou fazer o meu aqui, quando eu chegar no último aqui, eu volto com vocês. Terminei aqui, ó, os treze pontos altos separado com uma correntinha, né? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nas outras argolas também, tá? Aqui eu faço duas correntinhas, vou chegar aqui nesse desenho, ó. Duas correntinhas, no primeiro ponto faço um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto aqui eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, e no próximo ponto faço um ponto alto. Tenho três pontos altos aqui, tá? Desse jeito. Duas correntinhas, aqui eu vou fechar com três meio pontos fechados todos de uma só vez. Então, no primeiro meio ponto aqui, ó. Aliás, no primeiro pontinho aqui eu faço um meio ponto, seguro o fio. No próximo faço outro meio ponto, seguro o fio. No próximo, outro meio ponto e seguro o fio e fecho todos de uma só vez. Notem que eu fiquei aqui, ó, quatro fios na agulha. E agora eu fecho todos de uma só vez. Desse jeitinho aqui a gente vai fazer nesses detalhes, ok? Faço duas correntinhas, venho para o próximo ponto alto aqui, faço ponto alto. Duas correntinhas, venho para o próximo ponto, faço ponto alto. Duas correntinhas, venho para o próximo ponto e mais um ponto alto. Tenho três pontos altos aqui. Faço duas correntinhas e venho aqui e faço aquilo que eu fiz desse lado aqui, tá? Um ponto alto em cada ponto separado com uma correntinha. Eu vou fazer isso nesses detalhes aqui, tá? Nessa parte. Quando eu chegar nesse daqui, eu faço a mesma coisa, um ponto alto separado com uma correntinha. E chego aqui e volto com vocês nessa parte aqui pra gente passar pro bico, ok? E aqui no meu último, né, na minha última argola de treze pontos altos. Fiz duas correntinhas aqui e vou passar direto aqui e fazer um ponto alto em cima desse ponto alto aqui, já no bico, tá? Gente, o que eu fizer aqui, vocês vão fazer nos outros cantos também, tá? Então, prestem bastante atenção. Aqui a gente faz três correntinhas e vamos trabalhar aqui ponto V dentro de ponto V. Um ponto alto, duas correntes e dois pontos altos. Agora, separado com três correntinhas, tá? Ó, faço três correntinhas, venho para o próximo e faço a mesma coisa, tá? Até completar os seis pontos Vs aqui. Quando completar os seis pontos Vs, né, aqui nessa parte do bico, eu volto com vocês no último pra gente fazer o bico aqui, né? Que é esse detalhe diferente, né, que a gente fez até agora de um jeito e a gente vai modificar. Cada carreira a gente modifica isso aqui, tá bom? Então, bora lá fazer esses leques aqui nesse bico. Fiz o último ponto V aqui. Faço três correntinhas, uma, duas e três. Venho nesse primeiro ponto alto aqui, faço um ponto alto. Ó, faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos aqui da base, ó. Um, dois, um terceiro, faço um ponto alto. E aqui eu vou trabalhando ponto em cima de ponto, o restante, tá? Vou ter novamente aqui doze pontos altos. E a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer do outro lado também, tá? Aqui dentro, faço mais três pontos altos. E três correntinhas. Notem como ficou, ó. Aqui eu vou fazer mais doze desse lado aqui, sendo que três vai ficar aqui dentro. Ó, três e nove com um ponto em cada ponto, ó. Até eu completar os doze aqui também desse lado. Pronto. Aqui, essa carreira aqui, tá? Faço duas correntinhas. E aqui pulo, ó, um, dois e no último faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas e venho aqui trabalhando dentro dos pontos V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Separado com uma, duas, três correntinhas, tá? Até eu chegar aqui, novamente, ó. Onde eu vou terminar o último ponto alto aqui. Aqui, vou fazer três correntinhas, ponto alto aqui, duas correntinhas e venho trabalhando em cima dos treze pontos, ok? Então, vamos lá terminar essa carreira. Eu falei pra vocês que a gente tem dez carreiras, né? Então, com essa, é a segunda carreira que a gente tá trabalhando ao redor, tá? Então, eu volto com vocês pra terceira carreira. Depois que a gente começou contando as dez, tá bom? Aqui eu vou fechar essa carreira aqui e vou iniciar a próxima, tá? Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nesse ponto alto. Deixa eu pegar um pouquinho pra cá. E faço um ponto alto. Duas correntinhas e aqui eu prendo com ponto baixíssimo no terceiro pontinho que eu subi, tá? Aqui mesmo eu faço quatro correntinhas. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa carreira aqui, ó. No próximo ponto, eu faço um ponto alto e uma correntinha de separação. No próximo ponto, eu faço um ponto alto e uma correntinha de separação. A mesma coisa, tá? Eu vou fazer isso até completar os treze aqui e eu volto com vocês aqui no último. Aqui eu fiz os treze pontos separados com uma correntinha, né? Terminando, eu faço duas correntinhas. Eu vou pular esse primeiro pontinho aqui e no próximo eu vou fazer o ponto alto. Ó, pulei o primeiro, tá vendo? Faço duas correntinhas, venho para o próximo pontinho e faço um ponto alto. Fiz apenas dois pontos altos aqui, ok? Aqui eu faço, ó, duas correntinhas. Dou a laçada no fio, entro nesse espaço aqui e faço um meio ponto. Um meio ponto. Dou a laçada no fio, entro no outro espaço e faço outro meio ponto, tá? Tem três fios na agulha, fecho todos de uma só vez. Faço duas correntinhas, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo esse pontinho aqui, venho para o próximo já nos treze pontos e começo novamente. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E vou fazer nessa sequência aqui, tá? Aonde tem esse detalhe eu faço desse jeito, aonde eu tenho esse eu faço desse jeito, tá bom? Até chegar aqui nesse último, nessa último três pontos aqui, onde eu volto com vocês, que aqui a gente vai subir para o bico, ok? E aqui, nos últimos pontos altos aqui, onde a gente vai passar para o biquinho. Aqui eu vou fazer só o seguinte, nessa carreira, ó. Vou fazer só duas correntinhas e vou passar direto para o primeiro lequezinho aqui, ó. Primeiro, o primeiro ponto V, tá? Então, eu vou ignorar até aqui, ó, eu trabalhei em cima dos pontos. Aqui não, nessa carreira não, tá? Faço duas correntinhas e vou vindo direto para o primeiro ponto V e vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, duas correntinhas e o ponto alto. Faço três correntinhas e vou aqui trabalhando em cima desses pontos Vs, até chegar no último aqui, onde eu volto com vocês, para a gente fazer essa partezinha aqui, ok? Cheguei aqui no último ponto V. Vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Venho nesse pontinho aqui, no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço mais duas correntinhas. Venho nesse pontinho, no primeiro pontinho aqui e faço um ponto alto. Faço mais duas correntinhas, pulo um, dois pontos e no terceiro faço um ponto alto, tá? Vai ficar assim essa parte, ok? Nessa carreira. Aqui eu vou completar os doze pontos altos. Eu vou fazer os doze aqui naquela sequência que eu falo para você. Um ponto em cada ponto e venho aqui e coloco três pontos altos. Vou fazer o meu aqui para a gente adiantar. E volto com os doze pontos altos aqui, faço três correntinhas. E faço novamente os treze pontos altos do outro lado, ó. Sendo que os primeiros três a gente faz aqui dentro. Depois a gente vai fazendo um ponto em cada ponto. Até completar doze pontos altos aqui. Pronto. Pronto. Terminei. Doze pontos altos. Três, seis, nove, doze, né? Faço duas correntinhas, venho aqui, pulo dois pontinhos da base e no último faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho nesse próximo ponto alto sozinho aqui, faço um ponto alto. Aqui eu faço uma, duas, três correntinhas. E começo novamente o ponto em cima de cada ponto V. Eu faço um ponto V, desse jeito aqui. Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Termino aqui, né? Faço a sequência do mesmo jeitinho aqui. No último ponto V, faço um ponto V, duas correntinhas. E já passo diretamente pros treze pontos altos aqui. Faço um ponto alto separando com a correntinha. A mesma coisa que a gente fez do outro lado, tá bom? Então, vamos aí finalizar mais essa carreira. E vamos voltar pra próxima carreira, ok? Pronto, vamos fechar a carreira aqui pra iniciar a próxima carreira. Aqui eu faço o ponto V, faço duas correntinhas e prendo aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Três correntinhas equivalendo a um ponto alto e duas de separação. Nessa carreira a gente vai fazer o seguinte, ponto em cima de ponto e duas correntinhas de separação. Faço um ponto alto em cima do ponto alto e duas correntinhas de separação. A mesma coisa da carreira anterior, só que agora a gente separa com duas correntinhas, tá bom? Vou fazer isso nos treze pontos aqui e volto com vocês. Vou fazer isso aqui nos treze pontos altos separados com duas correntinhas. Agora a gente vem pra esse espaço aqui. Eu faço duas correntinhas, venho aqui nesse espaço aqui do meio. Pulo esse espaço aqui, no do meio faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, laço o fio, venho nesse espaço aqui, faço um meio ponto. Laço o fio, venho do outro lado e faço um meio ponto. Tenho três fiozinhos na agulha, fecho todos de uma só vez, tá bom? Onde eu tenho esse detalhe aqui eu faço isso, ok? Faço duas correntinhas, venho nesse espaço aqui, ó, no próximo espaço, faço um ponto baixo. Duas correntinhas e já vou direto para os treze pontos altos, fazendo aqui, ó, no primeiro ponto, um ponto alto. E duas correntinhas de separação e mais um ponto alto no próximo. E faço a mesma coisa que eu fiz desse daqui, ok? Vou fazer isso até eu chegar aqui, onde eu levanto para o bico, onde eu volto com vocês, ok? Vou trabalhando dessa forma que eu estou mostrando pra vocês até eu chegar aqui, ok? Fiz aqui a minha última argola com os treze pontos altos, né? Pra passar aqui para o bico, nessa carreira eu vou fazer apenas uma correntinha e já vou direto para dentro do ponto V. E vou trabalhando esses pontos aqui, ó, ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e novamente aqui dentro. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Faço isso até o último, tá? Quando eu fizer o último eu volto com vocês para mostrar como vai ser esse detalhe aqui, ok? Vem no meu último ponto V. Então, aqui eu faço três correntinhas, depois do último, tá? Vem no primeiro ponto alto aqui e vou fazer mais um ponto V aqui em cima. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto aqui em cima. Eu tenho mais um ponto V aqui. Faço uma, duas, três correntinhas. Pulo esse pontinho aqui e vou direto já nos 12 pontos altos aqui, tá? Daqui eu faço um ponto alto. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Faço duas correntinhas, pulo um, dois e no próximo, ó, ponto alto, tá bom? Pulo dois bloquinhos e no terceiro faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer os 12 pontos altos daquele jeito que a gente estava fazendo. Um ponto em cada ponto, chego aqui e faço três pontos, tá? Vou fazer essa parte aqui e volto com os 12 pontos altos, né? Faço as três correntinhas e volto com os mais 12 pontos altos. Sendo que os três primeiros vai ficar aqui dentro. E vou completar aqui com um ponto em cada ponto até eu completar os 12 pontos altos, tá? Aqui já fiz cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Pronto, terminei os 12 pontos altos aqui nessa parte. Faço duas correntinhas, venho aqui no último ponto alto e faço um ponto alto. Tá? Duas, uma, duas, três correntinhas, pulo esse pontinho aqui e no próximo faço ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto aqui. Uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro, começo novamente a fazer o ponto V dentro do ponto V, do jeito que a gente vem fazendo, né? Agora, a gente vai pegar essas dicas e fazer terminar essa carreira todinha. Mesma coisa que eu fiz desse lado, você vai fazendo o outro bico. E o que eu ensinei vocês a fazer nessa lateral, vocês vão fazer nessa lateral, tá bom? Porque a gente vem trabalhando aqui até agora, ok? Vamos terminar essa voltinha aqui e já vamos para a próxima carreira. Vamos começar aqui a próxima carreira. É, como eu disse pra vocês, são dez carreiras que a gente vai contornando ao redor do trabalho, né? Já fizemos aqui uma, duas, três, quatro. Falta seis carreiras, tá? São dez ao todo. Então, nessa carreira aqui, tem um diferencial, então, vai ser mais longo um pouquinho. Porque eu vou explicar pra vocês como a gente vai iniciar a próxima carreira, fazer esse daqui. E esse daqui que é um pouquinho diferente, tá? O mesmo jeito que eu vou fazer esse primeiro aqui, você vai fazer esse daqui, ó. Que é perto do bico, tá? E dos outros lados também, tá bom? Então, vamos lá iniciar. Então, como é feita a contagem de pontos, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até esse terceiro ponto alto aqui. Ponto baixíssimo, ok? Ó, um ponto baixíssimo para cada pontinho da base. Nas correntinhas também a gente leva dois pontos baixíssimos, porque é duas correntinhas que tem aqui. Chegando aqui, a gente vai subir quatro correntinhas. Um equivalente, três equivalente a um ponto alto e uma de separação, tá? Aqui nesse próximo ponto eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Tenho aqui um ponto V. Faço aqui uma correntinha, venho para esse pontinho aqui, o próximo ponto alto, faço um ponto alto, tá? Faço agora duas correntinhas, venho para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui na base, né, nesse ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Faço uma correntinha, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, faço duas correntinhas, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, tá? Faço um ponto alto, uma correntinha, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, tá? Aqui eu faço uma, duas correntinhas, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho para o último ponto alto aqui e faço um ponto alto. E assim a gente faz esse primeiro leque. O que diferencia do outro, que é o do meio, é que esse que é próximo ao bico, a gente dá esse intervalo aqui, ó, diminuindo para não ficar embabadado, tá? A contagem é essa certinha, entendeu? Não coloquem duas correntinhas entre o leque e o ponto, porque fica estranho. O ponto V, né? O ponto V, né? O ponto V e o ponto sempre é uma correntinha. Aqui a gente faz sempre duas, tá bom? Agora aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Faço duas correntinhas, venho para esse espaço aqui, onde eu tenho esses dois pontos fechados juntos, dentro do espaço, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas. Vou fazer novamente esse pontinho aqui, ó, dou a laçada no fio, venho para o lado de cá, faço o meio ponto. Laçada no fio, entro no outro lado e faço o meio ponto. E fecho todos de uma só vez. Faço duas correntinhas, aqui dentro do outro espaço, no mesmo lugar onde eu coloquei o ponto alto, faço um ponto baixo. Desse jeito aqui, tá bom? Faço aqui. Aí, agora, eu cheguei nesse do meio. Agora, a gente vai fazer esse do meio todinho, tá? E eu mostro pra vocês. É quase idêntico esse, mas eu vou mostrar direitinho, porque senão vocês confundem, tá bom? Agora, a gente vai fazer esse daqui. Agora, vamos fazer esse do meio. Ele é feito inteiro. A gente fez a diminuição desse lado aqui, mas esse daqui a gente pega todos os pontos, tá? Terminando o detalhe que a gente terminou de fazer, a gente faz duas correntinhas. No primeiro ponto, você faz um ponto alto. No primeiro ponto desses treze que a gente vem fazendo aqui, tá? Faço duas correntinhas, no próximo ponto, o ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha. Venho pra esse ponto alto aqui, ó, o próximo ponto, eu faço um ponto V. Um ponto alto, duas correntes, e o ponto alto aqui no mesmo lugar, tá? Agora, eu faço uma correntinha. Próximo ponto, ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto, ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, ponto V. Um ponto alto, duas correntes, e o ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto, ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, ponto V. Faço um ponto alto, duas correntes, e um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, próximo ponto, ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto, ponto alto. Duas correntinhas, e o último ponto, ponto alto. Notem como ficou. Tá? Ó, esse é o do meio que a gente fez inteiro. Então, agora, vocês vão começar esse daqui do mesmo jeito que a gente começou esse daqui, tá? Vocês vão começar ele inteiro. E eu vou chegar com vocês na hora que vocês tiver, ter feito. São três pontos V. Vocês vão começar ele do mesmo jeitinho, ó, com um, dois, três pontos altos em cada ponto. Faz o ponto V, faz mais dois pontos altos. Outro ponto V, mais dois pontos altos. E o ponto V. Eu vou voltar com vocês nesse daqui, ó, que é o último pra chegar do bico. Eu vou chegar com vocês quando vocês tiverem feito o ponto V pra gente subir pro bico, tá bom? Não vou deixar vocês sozinha nessa aqui, não, tá? Talvez vocês não entenderam. Então, aqui é feito desse jeito, tá? Inteirinho. E começa esse por inteiro também, tá? Então, vamos lá. Antes, vocês têm que fazer esse detalhe aqui do mesmo jeito que a gente fez esse daqui, tá? Então, dá uma olhadinha no seu aí, anterior, e faz a mesma coisa e começa esse daqui. Então, vamos lá. Cheguei aqui, comecei o meu aqui do mesmo jeitinho que eu comecei esse do meio aqui, tá? Ó, com três pontos altos. Fiz três pontos V aqui e parei no último pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer a passagem fora o bico. Fiz o último ponto V, faço uma correntinha, venho no próximo ponto e faço ponto alto. Aqui eu paro, porque lá no outro onde eu comecei, eu pulei esses dois pontos aqui. Falei pra vocês que era pra não embabadar, né? Desse jeito a gente para e já passa para o ponto V aqui do bico. Esses pontos que a gente tá trabalhando desde o início, tá? Então, vamos aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Já venho direto, já iniciando o bico, entro pra dentro do ponto, faço um ponto alto, duas correntinhas e o ponto alto. Faço três correntinhas, uma, duas, três correntinhas e já vou seguindo fazendo meus pontos V aqui, tá? Faço todos eles aqui até o último, tá? E eu volto com vocês no último pra gente iniciar essa parte aqui que também modifico, ok? Cheguei aqui no bico. Fiz os pontos V aqui. Aqui, o último ponto V. Faço três correntinhas, venho nesse ponto alto aqui, faço um ponto alto, faço duas correntinhas, venho nesses pontos aqui, o primeiro, faço um ponto alto. Faço mais duas correntinhas, pulo um, dois, faço um ponto alto e aqui eu vou seguindo com os pontos altos que são doze, né? Um total. Opa, quase caiu. Aqui vai ficar desse jeito, tá? Então, vocês fazem os doze pontos altos, as três correntinhas, né? Da mesmo jeito que a gente vem seguindo, do mesmo jeito da carreira anterior. Façam, fazem os doze pontos altos aqui, sendo que os três pontos altos, os últimos vão ficar aqui dentro. Três correntinhas e mais doze do mesmo jeito aqui. E eu volto com vocês pra explicar nesse pedacinho aqui que é a mesma coisa, mas pra gente não ter dúvida, eu vou voltar com vocês aqui, ok? Fazem aí o de vocês. E os doze pontos altos aqui, ó. Aqui, três correntinhas e os doze pontos altos aqui. Sobra três pontos altos, né? Faço duas correntinhas, pulo um, dois, no último faço um ponto alto, mais duas correntinhas, ponto alto aqui, eu vou fazer outro ponto alto. Aqui eu faço três correntinhas e já vou em cima do ponto V e vou trabalhar esse outro lado do mesmo jeito, né? Que a gente vem trabalhando, tá? Ó, do mesmo jeito das carreiras anteriores. Aqui, quando eu chegar do outro lado, no último ponto V aqui, eu vou fazer o ponto V do mesmo jeito que eu fiz, né? Os outros, do outro lado também, ponto V aqui, faço duas correntinhas, pulo um, dois, e começo nesse terceiro aqui, como a gente iniciou essa carreira, tá bom? Então, prestem atenção aí nessa parte aqui, que é muito importante. Se não lembrou, volta o vídeo, ou então, apenas olha o outro lado que vocês vão entender direitinho aqui, esse lado aqui, como é pra ser feito, tá bom? Então, vamos terminar essa carreira aqui, eu volto com vocês na próxima. Terminamos a sexta carreira, essa é a sexta carreira, a gente vai pra sétima carreira, ok? Vamos aqui no final da carreira, pra gente iniciar a próxima. A gente vai fechar, né, fiz o ponto V, faço duas correntinhas, e na terceira correntinha aqui, que eu usei pra subir, prendo com ponto baixíssimo. Fechamos a sexta carreira. Vamos iniciar a sétima agora. Vou entrar aqui dentro com ponto baixíssimo, vou caminhar aqui com ponto baixíssimo. Um ponto em cada ponto, até eu chegar no centro aqui. Chegando aqui, eu vou subir três correntinhas, e vou fazer mais quatro pontos altos aqui dentro. No primeiro ponto V que a gente fez da carreira anterior, tá? Um total de cinco pontos altos, contando com as três correntinhas que eu usei pra subir. Cinco pontos altos. Faço aqui duas correntinhas, aqui eu tenho um espacinho, eu tenho um, dois, três, no do meio eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho para o ponto V e faço cinco pontos altos. Dois, três, quatro, e cinco. Duas correntinhas, no espacinho do meio, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho para o ponto V e faço cinco pontos altos. Ó, como fica nessa carreira, tá? Agora, a gente vai fazer o detalhe do meio, que é apenas isso, ó. Duas correntinhas. Pulo esse primeiro espaço aqui, no próximo faço um ponto alto. Ainda estou, ó, na parte redonda, tá? Faço duas correntinhas, venho para o próximo espaço, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui, ó. O último ponto alto, entre esse espaço aqui, antes do detalhezinho que a gente fez, faço um ponto alto. Então, são três pontos altos aqui, tá? Separado com duas correntes. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto baixo e as duas correntinhas. Entre as duas correntinhas aqui, aqui dentro, faço meio ponto, laço o fio e outro meio ponto do outro lado. Ó, e fecho todas de uma só vez. Faço duas correntinhas, venho para o próximo espaço aqui. Aqui, aqui tá um ponto alto, venho para o próximo espaço, faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espaço, o ponto alto. Já passei para o motivo do bico do meio, tá? Ó, três pontos altos. Quando eu termino os três pontos altos, nesse daqui eu não faço, tá? Faço duas correntinhas e vou direto aqui dentro do ponto V e faço cinco pontos altos. E vou dando continuidade. Ó, cinco pontos altos aqui. E vou fazendo aqui a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, tá? O que muda só o comecinho, mas agora já, né? Ó, o que muda só é alguns pontos altos aqui. O restante é a mesma coisa, tá? Então, vocês vão fazendo aqui, ó. Terminou os cinco pontos altos, faz duas correntes. Ponto alto aqui, duas correntes, cinco pontos altos aqui. E vai fazendo isso. Quando você terminar aqui, ó. Faço, pula esse pontinho, esse aqui a gente não faz ponto alto. Faz ponto alto aqui, quando terminar os últimos cinco pontos altos aqui dentro. Faz ponto alto aqui, aqui e aqui, tá? E vai caminhando aqui até você chegar aqui entre o último bico, tá? E o bico do centro, esse bico que a gente tá trabalhando separado aqui, tá bom? Aqui eu volto com vocês nessa emenda pra mostrar como vai ser a passagem de um lado pro outro, tá bom? O último bico aqui, pra passar pro bico, né? Desse pontinho aqui que a gente tá fazendo, tá? Fiz os cinco pontos altos aqui dentro do último ponto V. Aqui eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Venho dentro do primeiro ponto V e faço um ponto baixo, tá? Faço uma, duas, três correntinhas. Agora sim que eu vou trabalhar os pontos V aqui, ó. Nessa parte, tá? Continuando a mesma coisa que a gente vem fazendo. Ponto V, que é o ponto alto, duas correntes e o ponto alto. Três correntinhas e ponto em cima de ponto, tá? Vou fazer até o último aqui e eu volto pra mostrar pra vocês como vai ser a diferença dessa carreira, ok? Cheguei no último ponto V aqui. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho pro primeiro ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pro primeiro ponto aqui dos doze, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois e no terceiro faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer o mesmo detalhe que a gente tá fazendo, tá? Eu não vou fazer toda hora não, porque aqui a gente já aprendeu a fazer isso aqui, né? Então, a gente vai fazer os doze, três correntinhas e volta doze. E eu volto com vocês aqui nessa partezinha pra não deixar vocês perdidas aí, tá bom? E fiz os doze, três correntinhas e doze, né? Agora a gente vai fazer duas correntinhas. Pulo um, dois no último, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima do ponto alto aqui, tá? Desse jeitinho. Uma, duas, três correntinhas e começo aqui os pontos V, tá? Então, aqui a gente vai caminhando. Do mesmo jeito que a gente veio trabalhando, tá? Sendo que no último aqui, vocês lembram que no último lá, quando a gente iniciou, a gente não colocou ponto V aqui, né? A gente fez o último aqui, fez três correntinhas, ponto baixo aqui pra iniciar essa parte aqui. Essa parte se inicia do jeito que a gente iniciou a carreira, tá bom? Então, faço três correntinhas, ponto baixo aqui, três correntinhas e inicio os cinco pontos altos aqui dentro, tá bom? Então, vamos terminar essa carreira aqui. Essa é a sétima carreira, a gente falta oito, nove, dez. Falta três carreirinhas pra gente terminar. Não parem, não desista que a gente tá quase terminando, ok? Aqui a gente vai fechar a carreira, já fez o último ponto V aqui do outro lado, né? Nesse daqui a gente faz o ponto baixo, faz três correntinhas e fecha a carreira aqui com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto que a gente subiu, né? Vou falar uma notícia desagradável pra vocês. A gente não fez sete carreiras, a gente fez seis até agora. É só vocês contarem aqui, ó. Esses treze pontos altos aqui é a primeira carreirinha que a gente faz, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente fez seis. Agora que a gente vai fazer sete, tá? Não se preocupe não. Pouquinha coisa, tá? Agora essas carreiras ficou bem mais fácil. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer três correntinhas. No mesmo ponto eu vou fazer um aumento aqui com mais um ponto alto aqui no mesmo lugar, tá? Vou fazer mais três pontos, um em cada ponto. Ó, no próximo fiz um ponto, no próximo mais um ponto e no próximo mais um ponto, ok? No último também faço um aumento. Um ponto alto e mais um no mesmo lugar. Então, aqui embaixo eu tinha cinco. Agora, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos aqui, tá? Todos onde que eu tenho cinco pontos altos, onde eu tenho cinco pontos altos, eu vou fazer essa mesma coisa, tá? Faço uma correntinha e faço um ponto alto aqui em cima desse ponto alto. Uma correntinha e faço a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Então, o primeiro um aumento, faço três, um em cada ponto, e no último aumento novamente. Faço uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Uma correntinha e faço novamente aqui, beleza? Vou fazer esses cinco aqui, do mesmo jeito que eu fiz esse daqui, e volto com vocês aqui ainda, tá? E aqui, ó. Vai ficar desse jeito essa carreira aqui, tá? Em todos eles, ó, aqui também, tá bom? Aqui agora, de um para o outro, um bico para o outro, a gente vai fazer duas correntinhas. Pulo esse espaço aqui, no próximo faço um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo espaço aqui, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, tá vendo o jeito que ficou aqui? Agora, eu venho aqui nesse ponto, né, que eu tô fazendo aqui, do lado de cá, faço meio ponto, dou a laçada, do outro lado faço meio ponto, e fecho todas de uma só vez. Faço duas correntinhas, venho para o próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, nesse daqui, eu não faço, né, ponto alto. Já venho direto para os cinco pontos, e já faço aqui os sete pontos altos, sendo que o aumento fica no começo e no fim, tá bom? Mesmo jeito que a gente fez aqui. Vou fazer isso, meu trabalho é essa lateral inteira. Quando chegar aqui, como sempre eu explico, né, quando chegar no último aqui, eu volto com vocês para a gente passar para o bico, para a gente fazer essa parte aqui, ó, que a gente sempre faz juntos, ok? Chegamos aqui para a gente iniciar a parte do bico central aqui, né? Aqui, terminei os sete pontos altos, faço uma correntinha, venho em cima do ponto baixo que a gente fez da carreira anterior e faço o ponto baixo, tá? Aqui eu faço três correntinhas e vou dando continuidade. Essa parte aqui, desde quando a gente começou, não muda, ó. É o ponto V, dentro do ponto V, e uma, duas, três correntinhas para a gente, né, fazer aqui um em cada. Dentro de cada ponto V, a gente faz um ponto V. Vou fazer o meu aqui até o último, e volto com vocês nessa parte, porque sempre muda aqui, né? Então, vamos lá. E aqui, meu último ponto V, né, e ele tá ficando bem grandão, né? Aqui, eu vou fazer três correntinhas, venho pro primeiro ponto aqui, aqui eu vou fazer um ponto V também, tá? Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, tá? Agora sim, ó, vou fazer duas correntinhas, peraí, depois do V, sempre é três. Três correntinhas, venho pro primeiro ponto alto, faço um ponto alto aqui, tá? Duas correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas, aqui o primeiro ponto alto, faço ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, dois pontos, e no terceiro faço ponto alto. Desse jeito aqui, ó, tá? Aqui, eu vou fazer os doze pontos altos aqui, as três correntinhas, e volto com os doze pontos altos aqui, tá bom? Vou deixar vocês fazendo essa parte aqui, e volto com vocês aqui na volta, ok? Os doze pontos altos, três correntinhas e os doze pontos altos. Agora, a gente vai fazer aqui a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Sempre volto pra vocês não se perderem, tá? Faço duas correntinhas, aqui no último ponto, um ponto alto, duas correntinhas, em cima do ponto alto, duas correntinhas, aqui mais um ponto alto, e aqui faço duas correntinhas, três correntinhas, tá? E em cima desse ponto alto, que é o último aqui, eu faço ponto V. E agora, eu vou caminhando com os meus pontos V aqui, do mesmo jeito que a gente vem trabalhando, tá? Quando eu chegar aqui, vocês sabem que vocês vão fazer aqui a mesma coisa que a gente fez do outro lado, né? Faço o último ponto V aqui, três correntinhas, ponto baixo em cima do ponto baixo. Faço uma correntinha e dou início a essa parte aqui, do mesmo jeito que a gente fez na carreira anterior, tá bom? Então, bora lá. Carreira anterior, não, aquele comecinho que a gente iniciou essa carreira aqui, tá bom? Então, bora lá terminar essa carreirinha e volta. Pra gente, falta mais uma, duas, três carreirinhas. Pronto, é pra mais um round. Vamos terminar esse aqui, eu tenho certeza que vocês estão ansiosas pra terminar, não mais do que eu. Então, vamos lá, ó, vamos fechar a carreira aqui, tá? Três correntinhas, fiz o último pontinho aqui, né? Faço um ponto baixo aqui em cima do ponto baixo da carreira anterior, uma correntinha e aqui eu fecho finalizando essa carreira, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, ó, três correntinhas no início. No mesmo lugar, faço um ponto alto, tá? Tem um aumento aqui. Faço um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, um em cada ponto. Um, dois, três, quatro e cinco. Pronto. No último, eu faço um aumento. Todos aqui eu vou fazer isso, tá? Então, aqui nessa carreira eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos, tá? Faço uma correntinha, mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, ó, em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha e vou aqui fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Desse jeito aqui, não tenho dúvidas, tá? Façam aqui esse e esse, quando eu chegar no último aqui, eu volto com vocês pra explicar aqui, essa parte, ok? Terminei aqui, fiz os últimos nove pontos altos aqui, do jeito que eu mostrei pra vocês. Faço duas correntinhas, pulo esse espaço aqui e no do meio eu faço um ponto alto. Tá? Faço duas correntinhas, venho nesse espaço aqui, de um lado eu faço meio ponto, laço o fio, do outro lado faço outro meio ponto. Fecho tudo de uma só vez, tá? Duas correntinhas, venho aqui no próximo espaço, faço um ponto alto. Duas correntinhas e vou iniciar aqui os nove pontos altos do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá bom? Vou fazer isso, tá? Até eu chegar, né, vou... Desse jeitinho que eu mostrei pra vocês, ó, ainda tem mais esse pra gente fazer, do jeito que eu acabei de fazer aqui, tá? E aqui eu volto com vocês pra gente subir para o bico, ok? Cheguei no bico, onde a gente vai fazer aqui, só esse aqui. Vou fazer três correntinhas e já vou aqui iniciar dentro do leque... Do leque não, do ponto V, ó. E continuar, três correntinhas e o ponto V aqui, tá bom? Vou fazer meus pontos V aqui, do mesmo jeito que a gente, né, que a gente vem fazendo, até eu chegar no último. Quando eu chegar no último, eu volto com vocês nessa parte aqui, ok? Cheguei aqui no último, tá? Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Aliás, eu acho que eu vou fazer duas só, pra gente fechar esse aqui, pra não dar, né? Vou fazer duas correntinhas aqui. Aqui, no próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas e aqui, no primeiro ponto dos doze, faço um ponto alto, tá? Faço duas correntinhas, por um, dois, e aqui eu inicio os doze pontos altos. Eu acho que essa carreira não vai precisar eu voltar, né, porque você só vai olhar do outro lado aqui, tá? Então, aqui você vai fazer os doze pontos altos, três correntinhas, volta com os doze pontos altos. Aí, você vai contar quantos pontos aqui, ó, né, do mesmo jeito que você fez aqui, você vai fazer do outro lado, tá? Onde se inicia o leque, é leque, tá bom? Aqui eu tenho, ó, um, dois, três, quatro pontos, porque esse daqui já é dos doze. Então, eu faço quatro pontos aqui e inicio o leque, tá bom? Vamos dar essa volta e a gente vai pra penúltima carreira. Super fácil também, não tem dificuldade, as duas últimas carreiras que vem, não é difícil, tá bom? Bora lá, então. Terminei a carreira, tá? Três correntinhas, ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir cinco correntinhas pra iniciar a próxima carreira. Pulo um pontinho da base, no próximo faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo um da base, faço um ponto alto no próximo. Uma, duas correntinhas, pulo um da base, um ponto alto no próximo. Duas correntinhas, pulo um da base, faço no último aqui um ponto alto, tá? Faço duas correntinhas, em cima do ponto alto faço um ponto alto. Duas correntinhas e vou começar aqui novamente. Notem que fica certinho os pontos distribuídos aqui, tá? Desse jeito a gente vai completar, ó, só isso que a gente vai fazer nesse detalhe aqui, tá? Ponto alto, duas correntes e ponto alto até eu chegar aqui, onde eu volto com vocês, pra explicar como a gente vai fazer essa passagem aqui de um bico para o outro, ok? Cheguei aqui, fiz meu último ponto alto, vou fazer apenas duas correntinhas aqui, ó. Vou ignorar esse espaço aqui, no próximo eu vou fazer esse mesmo pontinho que eu venho fazendo aqui, ó. O meio ponto desse lado, dou a laçada, vou do outro lado e faço meio ponto também, fecho todos de uma só vez, tá? Só isso, duas correntinhas e volto aqui a fazer meu ponto alto, duas correntes, pulo um da base e faço um ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer isso, ó, nesses três bicos, né? Já fizemos num, vamos fazer aqui, fazer essa passagem que eu acabei de mostrar, faço no outro bico também. Quando eu chegar no último aqui, que eu vou parar com ponto alto, eu vou voltar pra gente fazer, né? Como sempre, a passagem da lateral para o bico, ok? Já cheguei aqui, agora vou passar para o bico, né? Das pontas que a gente tá fazendo, tá? Faço duas correntes, venho no primeiro ponto V aqui, vou fazer um ponto baixo. E vou fazer três correntinhas, agora sim eu vou começar a fazer os pontos B, que é um ponto alto, duas correntinhas e o ponto alto. Continuo com uma, duas, três correntinhas na passagem de um pra outro, tá? Esse aqui a gente já sabe bem, porque a gente vem trabalhando desde lá do começo, né? Eu vou fazer aqui até o último e volto com vocês pra mostrar como a gente vai fazer esse pedacinho aqui, ok? Chegando aqui, fiz até o último aqui e vamos agora fazer o restante, né? Eu vou fazer três correntinhas. Vou pular esse espaço aqui no próximo, eu vou fazer aqui dentro, agora é aqui dentro, tá? Vou fazer o ponto V, ponto alto, duas correntes e o ponto alto. Três correntinhas. Pulo esse, no próximo, novamente o ponto V. Ponto alto, duas correntinhas e ponto alto. Faço aqui duas correntes, venho aqui no primeiro ponto alto dos doze, faço um ponto alto aqui. Duas correntes, pulo um, dois e no terceiro começo aqui a fazer meus doze pontos altos, tá? Essa parte vocês já sabem de cor, né? Vou fazer os doze pontos altos, três correntinhas e voltar os doze pontos altos aqui. Do lado de cá a gente vai fazer a mesma coisa, tá? É só vocês irem olhando aqui, ó, tá? Pra saber aonde que você vai posicionar os pontos, tá bom? E vamos terminar essa carreira aqui. Aqui do outro lado, como sempre, venho avisando, tá? Aqui você vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado lá, tá? Eu explico um lado, como, né, eu iniciei falando pra vocês, eu explico um lado e do outro lado vocês fazem sozinhos, tá bom? Então, vamos aí terminar essa carreira, tá? E vamos para a última carreira, que é uma carreira de biquinho bem fácil. Finalmente, chegamos à última carreira, né? Agora, a gente vai aqui, ó, fechar essa carreirinha que a gente fez, tá? Fiz as duas correntinhas aqui, procuro o terceiro pontinho aqui, fecho com um ponto baixíssimo, tá? Essa carreira é bem facinho, aqui você entra pra dentro e faz um ponto baixo. Faz três correntinhas... E ponto baixo aqui, ó, formando picô, tá bom? Passo para o próximo espaço, faço três correntinhas, entro aqui, ó, por dentro. Eu não vou fazer o picô por aqui, eu também posso fazer o picô assim, tá? Do jeito que você preferir. Mas eu vou fazer esse daqui, ó, pegando aqui, ó, entre um ponto e outro, e fazendo o ponto baixo aqui, que ele fica meio deitadinho aqui, tá vendo? Entro para o próximo e faço, mas você faz o ponto picô do jeito que você tem costume, tá? Cada casinha dessa recebe um ponto picô. Ponto baixo, três correntinhas e ponto baixo aqui, tá bom? Vou fazendo isso, ó, onde eu tenho esses pontinhos, essas casinhas aqui. Quando eu chegar no último aqui, eu volto com vocês pra mostrar como a gente vai passar de um lado para o outro, tá? Cheguei na última casinha. Bom, nela eu não vou fazer o picô, tá bom? Eu apenas vou fazer o ponto baixo, porque senão o picô fica desencontrado aqui, tá bom? Aqui fiz o ponto baixo, faço quatro correntinhas. Se você achar que vai puxar muito, faz mais uma correntinha, tá? E aqui, ó, eu vou passar para o outro bico diretamente, tá bom? Ó, daqui eu já passo pra cá e aqui eu já começo a fazer meu picô. Três pontos altos, três correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo, tá bom? Aqui eu vou fazer todas essas partes aqui, tá? Com picô. Fazer essa passagem aqui desse lado. E eu volto com vocês, como sempre, até na última carreira, eu volto com vocês aqui, nesse ponto, pra gente passar de um lado para o outro, tá bom? E aqui na passagem, né, que a gente costuma voltar com vocês, né? Aqui no último, faço ponto baixo, tá? Agora eu faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. E já vou direto para o ponto V. Só que agora a gente não vai fazer o ponto V aqui, a gente vai fazer assim, ó. Duas, dois pontos altos no mesmo lugar. O picô, que é três pontos altos e o ponto baixo. E dois pontos altos no mesmo lugar. Agora sim, eu fiz um leque, tá? Ó, desse jeito, tá? Nos quatro cantos é pra você fazer desse jeito aqui. Aqui eu faço uma, duas, três, quatro correntes. No próximo, eu faço apenas um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Agora sim, faço novamente. Eu vou intercalando o leque e o ponto baixo, tá? Até finalizar. Dois pontos altos, três correntinhas e ponto baixo. É. Dois pontos altos, ponto baixo, formando o picô. E dois pontos altos finalizando aqui, tá? Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho para o próximo leque e ponto baixo, ok? Vou fazer isso até eu finalizar a parte desses leques aqui. Vou voltar com vocês novamente no último pra mostrar como a gente vai fazer a última carreirinha daqui, tá ok? E no último ponto V ficou o ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui quatro correntinhas. Aqui nesse, pulou esse espacinho aqui, nesse espaço aqui eu vou fazer novamente. Ó, dois pontos altos. O picô. E mais dois pontos altos. Faço um, dois, três. Três correntes aqui nessa parte. Só nessa parte aqui que a gente pode fazer três correntes, tá? Aqui eu vou pular um, dois, três. No quarto ponto, faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, tá bom? Novamente, eu vou falar só nessa parte onde que eu tenho os pontos altos que eu faço três pontos altos. Três correntinhas, ok? Aqui eu pulo um, dois. No terceiro faço aqui também dois pontos altos, todos no mesmo lugar. O picô com três correntinhas e o ponto baixo. E dois pontos altos finalizando esse lequinho aqui. Tá? Faço uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro faço ponto baixo. Desse jeito, tá? Faço uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro desse biquinho aqui, ó, vou fazer também dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, ponto baixo. E dois pontos altos. Tá? Faço uma, duas, três correntinhas e volto na mesma sequência que eu fiz aqui, ó. Aqui eu pulei dois pontos, então, aqui eu pulo um, dois, no terceiro faço ponto baixo. Então, desse lado aqui, a gente vai repetir o que a gente fez aqui, tá? Do mesmo jeitinho, a gente vai contornar o que a gente fez desse lado aqui. E a gente vai fazer do outro lado e finalizar a nossa peça gigante, tá bom? Foi um desafio pra mim, eu espero que vocês tenham gostado, tá? É um trabalho grande, bem elaborado, um pouco confuso, mas eu espero que vocês gostem, porque também é um trabalho muito bonito, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.